A região de Buffalo, no oeste do estado de Nova York, foi a mais atingida pela tempestade. Mas em todo o território dos Estados Unidos, foram registradas temperaturas congelantes nas últimas horas. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou estado de emergência e convocou a Guarda Nacional. Além disso, ele advertiu em comunicado que a tempestade pode persistir e atingir o centro do estado até esta sexta-feira. Uma das mortes aconteceu em um acidente de trânsito, enquanto as outras três foram ocasionadas por ataques cardíacos quando as pessoas removiam a neve com uma pá. Temperaturas próximas e abaixo de zero grau foram registradas em todo o país, uma onda de frio que os especialistas consideram mais propícia durante o mês de janeiro ao invés de novembro. A grande tempestade que surpreendeu os moradores de Búfalo e arredores se deve ao que é conhecido como efeito lago. O vapor da água dos grandes lagos se congela em forma de neve e se espalha em forma de tempestade. A nevasca cobriu com mais de um metro o condado de Erie e pode superar o recorde de 2001, quando a cidade de Búfalo acumulou dois metros de neve em cinco dias. Em Ohio, o frio não impediu pais de montarem suas barracas em frente a uma escola de Cincinnati, tudo para conseguir matricular seus filhos em escolas públicas da região. A onda de frio que atinge os Estados Unidos deve se intensificar nas próximas horas e pode durar até o final de semana.